Aquela aparição mexeu muito comigo, tio. Me deu tanto medo. Eu tenho até medo de lembrar da hora que ele apareceu na minha frente. Medo de que, Jade? Medo dos meus olhos estarem me enganando. Dele ser tão parecido com o Lucas a ponto de eu voltar a sentir o que eu sentia pelo Lucas. E dele não ser tão parecido com o Lucas assim, como os meus olhos viram. Jade, eu joguei minha vida no vento. Eu não consigo mais enxergar no Lucas de hoje esse homem por quem eu fiz tudo isso. Eu preciso acreditar, pelo menos, que esse homem existiu. Eu preciso acreditar, pelo menos, que isso não foi imaginação da minha cabeça. Como a Rênia. Pelo menos isso. Rênia. Você quer que eu cheguei esse envelope pra você? Lá, Zora, ele é da Radige. É, eu sei. É, é o convite de uma amiguinha dela. Ela estava esperando mesmo esse convite. Ah, então entrega pra ela. Amém. O que foi, Zoraide? Olha o que chegou pra você. O que que é? Foi sua mãe que mandou. Eu não quero ler. Radige. A minha mãe não me quis, Zoraide. Eu também não quero ela. Eu também vou ler. Tchau, tchau.